Sabrina Sato arrasou em seu primeiro desfile de carnaval após o nascimento da filha, Zoë, no começo da manhã deste domingo 3. A inha de bateria da Gaviões da Fiel torcida pela primeira vez, a apresentadora representou a riqueza do Oriente. No enredo da preta e branca sobre o tabaco em fantasia criada pelo Styling Pedro Sales. Eu já chorei tanto, é muita emoção, a Zoë me deixou ainda mais emocionada. Estou homenageando todas as mães, disse para a TV Globo a mãe da pequena, que ganhou uma festa de mesversário inspirada na folia. Há 16 anos desfilando na agremiação ligada ao Corinthians, Sabrina usou uma fantasia nas cores rosa, prata e ouro, que chamou atenção pelas joias. O costeiro assinado por Henrique Filho tinha penas de seda. No começo do desfile, a apresentadora chegou a usar um adereço que cobria seu rosto, mas tirou o acessório ao longo da apresentação da escola no sambódromo do Anhembi. A agremiação foi a última a se apresentar na segunda noite destinada ao grupo especial, a apuração das notas está marcada para terça-feira, 5. Sabrina aumentou exercícios físicos ainda na concentração, ela contou ter passado por um contratempo. O mais difícil agora foi tirar o leite e colocar a fantasia porque ficou saindo, e eu tinha de colocar a roupa, disse. Obrigada Gaviões, obrigada Anhembi por tanto carinho e amor, a minha estreia como rainha não poderia ter sido mais linda, completou a noiva de Duda Nagla em sua conta de Instagram. Para debutar à frente dos ritmistas da agremiação, Sabrina teve uma equipe que envolveu cerca de 20 pessoas entre maquiador, cabeleireiro e stylist. Além da Gaviões, a apresentadora da Record TV também vai desfilar pela Vila Isabel nesta segunda-feira, 4. Para fazer bonito nas passarelas do Samba do Rio e São Paulo, a Japa intensificou os treinamentos físicos. Ela faz caminhadas moderadas e alongamentos. Está voltando com calma, assim como o período pede. Entre as mamadas, risos, a Sabrina faz apenas caminhadas moderadas de 30 a 40 minutos e alongamentos pelo menos 5 vezes na semana, detalhou ao Puri People, o personal trainer Márcio Lui. Sabrina indicou ponto em comum com a filha, Zoe. Saiba qual, mãe coruja, a apresentadora afirmou já notar uma personalidade da filha que ela também tem. Ela é bem parecida com o pai, mas há momentos que acho parecida comigo. É impressionante como a menina gosta de movimento, é muito observadora, atenta a tudo, afirmou, acrescentado que planeja aumentar a família. Ela é muito fofa, estou até com vontade de ter outro bebê. É um sonho que ainda pretendo realizar, mas ainda sem previsão. Nossa prioridade agora é cuidar da Zoe, disse Sabrina, que compartilha vários momentos da menina na web. Por Guilherme Guidorizi Acesse o nosso site www.gmail.com.br 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 Acesse o nosso site www.gmail.com.br